O Beto desmaiou, hein? Essa é a da Gameplay, moleque! Valeu pelo like de novo aí, Roger Alves, é nóis. Acho que quem é que tá lá. O mineiro safado lá, será? Vamos lá! Tá com a cara. Oi Kleber, bem-vindo, mano. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau. É isso aí. Brincadeira, né, velho? Pegou os dois hits. Pegou os dois, né, velho? Se inscreva no canal. 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 Valeu, Clube do Tiro. Obrigado pela inscrição, mano. Tamo junto. Filho chato da porra. Você é louco. Salve Eduardo. Filho é nojento. Pois é, velho. Os caras ainda perdem com ele. Filho chato da porra. 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 Perfeito Se falha o comando agora aqui O bagulho ia ser louco, hein, mano Eu fiz certinho, mano Perfeição pura, velho Nossa, o Jotô não pegou Mas o gancho do cara pega Vai entender, né Gancho de hitbox zoado da porra, velho Tirou o Rory do Gris Tirou o Rory do Gris o bagulho, hein Potente, hein Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí, Luiz, voltamos, velho Tchau, 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 t Não conseguiu pular ainda mano, já virou aluno Tá bom, com o segundo round game Toma trouxa Toma trouxa, pega a pilha aí otário Salve aí Mike, bem-vindo mano Salve aí João Thiago, tudo bom mano, a galera chegando aí, bem-vindos aí mano A bala não Filho, a bala não A bala não, tá em choque, liga pro Batman Comemoro mesmo, o cara pegou os melhores moleques e tá apanhando, tem que zoar mesmo Olha só, cadê, cadê o tiro? Caralho, tudo agarra no alto Tudo agarra no alto, vai tomar no cu mano, tem uma voadora minha que não tira essa porra Gameplay isso aqui Eduardo Tá o suporte do lado Tchau 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 Calma, nós matamos. Fala aí o Insider, mano. Bem-vindo, tudo bom? Suzano, eu já fui, mano. Não lembro de ter jogado aí em Suzano. Sei lá, pode ser. Tem alguém já em vários lugares. Música Toma, dá magia aí, trouxa. Já vai Jumarinha, bora mano, devor, devor, partiu. Boa noite aí, bem-vindo. Abalou pro K9, jogador de Billy, chorando. Ó o Dark aí, bora Dark, já tá tudo pronto. Só acabar aqui, exterminar a conta fake aqui, ó, né? Nossa, dá pra defender, velho. O Dark, já tá tudo pronto. Brincou comigo, agora aguenta, filho. Brincou comigo, agora aguenta, velho. Largou o controle, largou o controle, largou o controle. Ainda vou agradecer. Obrigado, mano, tamo junto. Ainda vou agradecer. Tô nem aí, chamou Start, não tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí. Ele começou, agora aguenta. Aguenta, aguenta, filho. Tá lá chorando lá, velho. Tchau. 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 Tchau.